Fala rapaziada, agora aqui na tela do software vamos desenhar a isca jacal pompador A gente vai fazer um modelo representativo, não é um modelo idêntico a isca Mas dá pra gente ter uma ideia legal de como vai ficar Então aqui na tela do software já, vamos colocar aqui uma imagem de referência Pra gente poder ter uma base de como é a nossa peça Então vou clicar aqui nesse ícone, imagem de referência Eu tenho aqui a foto já, dá pra você carregar a imagem clicando aqui Eu vou colocar ela no cantinho aqui pra gente ter uma ideia de como é o corpo da isca, beleza? Então pra iniciar o nosso modelamento aqui, eu vou colocar ele numa visão lateral Pra gente tentar desenhar o perfil desse corpo, beleza? Então inicialmente aqui o que eu vou fazer? Eu vou tentar esticar esse corpo, então aqui na ferramenta de arrastar Repara que se eu puxar, ele vai trazer o nosso corpo Não é só isso que eu quero, eu quero que ele puxe quase praticamente todo o modelo Então eu vou aumentar aqui o brush, o raio ali bastante Pra quando eu puxar, ele vir bastante Maravilha! Eu tô vendo aqui que em cima que tem uma curvatura E que aqui embaixo também tem, ó Vou diminuir um pouquinho aqui Que agora eu já puxei, né? E eu posso diminuir um pouco Vamos tentar fazer esse corpo Eu tô vendo que aqui na frente, ó Ela tem uma leve inclinação Maravilha! E que aqui atrás Ela é um pouco mais fina Vamos tentar afinar Olha que legal Então assim, ó A gente já vai dando forma Pra nossa isca, beleza? Olha como é que ela ficou Que legal Ficou próximo do que eu quero Já é um começo interessante aqui Tá? Aí, ó Agora ficou Show de bola Tá? É isso daqui que a gente precisava pra iniciar Então agora que a gente temos aqui o corpo Ó, eu vou analisar aqui o corpo do modelo A gente vai iniciar Criando aquele olho ali da isca Então como é que eu faria Esse olho? Ó Inicialmente eu ia dar um zoom aqui E com a ferramenta de argila Eu ia criar Como se fosse a sobrancelha aqui, ó Um pouquinho menos aqui Um pouquinho mais aqui A intensidade da ferramenta Eu tô criando aqui Rapaziada Como se fosse uma musculatura Sobre essa região aqui do olho Tá? Aqui ela tem uma musculatura Eu tô chamando de musculatura Mas é esse vinco aqui, ó Um pouco mais tranquilo Eu tô adicionando aqui uma cara mais agressiva Tá? Bom, beleza Com esse volume criado aqui Agora eu vou usar essa ferramenta aqui A camada Repara que quando eu clico Ele adicionou material Então eu dou dois cliques aqui pra voltar E eu vou Ao invés de adicionar Remover material, tá? Eu vou criar aqui, ó Como se fosse um furo Tá vendo? Interessante Esse furo vai me ajudar Tá? Repara que por ser um modelo 3D Ele é todo quebrado Porque é uma malha, né? Então eu vou clicar aqui em suavizar, ó E vou Deixar mais macio Tá vendo, ó Suavizei Aquele furo ali Aqui na sobrancelha também Que eu tô criando aqui pra isca Também Eu vou adicionar um pouco de material Aqui embaixo no olho Como se fosse a A maçã do rosto, tá? E, ó Vou suavizar também Maravilha Ficou legal Era isso daí que eu queria Pra dar um aspecto ali De um olho Pra isca, beleza? Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou adicionar aqui Uma esfera Pra ser o olho Pra ser o olho, propriamente dito Clicando aqui no gizmo A gente consegue orientar Aqui o tamanho dela Pro chá Puxar, ó Dê-me aí Eu vou tentar posicionar ela Aqui dentro Como se fosse o olho mesmo A isca Olha que legal Deu o aspecto que eu queria Tá? Então eu vou deixar ele aqui Maravilha Detalhe Só saiu de um lado Você tá vendo aqui Do outro lado Não tem nada Então eu clico aqui Em espelhar E pronto, ó Já temos ali o olho Do outro lado Também da isca, beleza? Essa posição foi uma posição legal Trazendo um pouquinho mais pra frente Aumentar um pouquinho a coisa Jogar um pouquinho pra dentro Pra ele não ficar tão Tão pra fora Maravilha Gostei do resultado, ó Ficou bem ali dentro Validar Validei Então é isso daí Olha como é que tá ficando A nossa peça A gente criou uma espécie de um rosto Pra ela, né? Agora aqui Clicando nessa Nessa peça, ó Maravilha Eu vi que ele tem ali Uma espécie de desenho Como se fosse um vinco, tá? E aqui no software Nós temos uma ferramenta de vim, cara Eu vou clicar E vou marcar Um pouco mais, ó Essa região aqui Que a gente tava Tava desenhando Em cima não Aqui tá legal Só pra deixar mais marcado Tá vendo? Opa E aqui, ó Na frente Eu vi que ela tem como se fosse uma boca Então eu vou fazer aqui também Uma espécie de De boca aqui, ó Ó que legal Maravilha Gostei do resultado Tá? E aqui na frente Eu tô vendo que ela tá muito redonda, tá? Então eu vou clicar aqui em achatar Eu vou aumentar um pouquinho aqui E vou passar aqui nessa face Tentando pegar essa região aqui, ó Eu quero deixar isso aqui mais plana Eu tô vendo que ela é mais reta É como se aqui fosse uma boca mesmo da isca Então eu vou achatar Essa região aqui, ó Vamos ver se tá funcionando Ó Eu quero deixá-la mais plana ainda Então eu vou aumentar aqui um pouquinho a intensidade E vou pressionar um pouquinho mais Não sei se aí no vídeo tá dando pra ver Mas eu tô Deixando ela chata Tá vendo? Tá ficando mais reta Cada vez mais reta Vou pressionar um pouquinho mais Que eu quero esse aspecto aqui na boca Ó que legal Maravilha Era essa face Um pouco mais reta Que eu tava buscando Acho que dá até pra inclinar um pouquinho mais Aqui embaixo ainda Maravilha E aqui em cima Vamos voltar aqui, ó E vamos vincar Um pouquinho mais pra cima Aqui, ó E aqui vamos unir Essas duas partes aqui, ó Pra como se fosse uma divisória De uma boca mesmo Ficou um pouco quadriculado Vem aqui no suavizar E ó Suaviza tudo Tá, essa ferramenta aqui é muito boa Olha lá Alinha bem Como eu cliquei duas vezes ali Na ferramenta de vinco Ficou bem marcada Aquela região ali em cima Então eu vou voltar Pra tentar corrigir Bom, tirei E vou tentar vincar aqui De uma vez só Errou Clica duas vezes Que dá pra corrigir Maravilha Maravilha Vamos analisar Vamos analisar que essa peça Aqui na frente Ela tem esses grampinhos aqui O que acontece O que acontece? A gente vê a peça em perspectiva Ela fica no tridimensional mais legal Eu vou deixar aqui ortográfica Eu vou deixar aqui a ortográfica Que ela fica mais real Um pouquinho mais grosso Acredito que esse valor aqui ó Tá legal 242 Tá? Vamos ver como é que ficou ó Ficou legal Era mais ou menos isso Ele tá um pouco grande na verdade Vamos corrigir Vamos corrigir Opa Clica aqui em curva Aqui dá pra gente ajustar ó Se caso você clica Isso daqui vira uma quina Se caso você clica de novo Ele fica redondinho Um raio Tá? Maravilha Ficou do jeito que eu Queria que ficasse Tá? O raio aqui Vamos aumentar um pouquinho Um pouquinho a coisa a mais Ó 220 Beleza? Se eu quiser editar o raio Eu dou um clique aqui Ele edita Maravilha Tá legal É isso daqui que a gente quer Eu vou clicar aqui em gizmo Pra gente poder posicionar Vou rotacionar a peça aqui ó E selecionar a face da frente dela É Vou jogar ela mais pra cá Vou clicar aqui na frente E aqui com o gizmo Eu vou jogar essa ferramenta Ajustar ela aqui Próximo do meio da face Tá? Aqui ó Ficou bem no meio Ficou legal Era aqui que eu queria que ela ficasse Vamos dar uma olhada Como é que tá Parece que ficou meio grande né Então se ficou grande ó Eu venho nesse arco Rosinha aqui ó E diminuo Maravilha Agora ficou mais Proporcional O tamanho da peça Tá vendo? Igual aqui na frente Maravilha Gostei do resultado Validar Agora eu preciso replicar ele aqui embaixo Então o que eu faço? Eu desenho outro aqui? Não Eu posso simplesmente clonar ele Clicando aqui em cima Tubo Então esse aqui é o tubo Vem aqui com esses três pontinhos Clonar Pronto Agora se eu puxar ó Eu tenho um novo Tubo Eu vou rotacionar ele aqui E só Posicionar ele aqui ó Legal? Aqui embaixo É onde tá mais ou menos Esse daqui também Show de bola Agora vamos dar sequência aqui E veja só como é que tá ficando a nossa isca A gente tem que fazer um aqui atrás também Então vou clicar aqui E repara Esse daqui É um araminho E tem uma hélice aqui Então a gente vai precisar modelar essa hélice Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Como é que a gente faria Essa hélice? Ou melhor Como eu faria Essa hélice? Primeiramente Eu adicionaria um cilindro Já vou explicar o porquê Ó Vou pegar um cilindro aqui fino Tá? Com um raio Grande aqui Beleza Vou pegar o gizmo Jogar ele aqui pra trás Abaixar um pouquinho Pra gente poder modelar aqui ó Eu quero fazer uma hélice Como é que eu vou desenhar uma hélice aqui? Utilizando esse corpo do cilindro Eu vou validar ele aqui E jogar no plano superior Pra mim olhar de cima Vou vir aqui ó E vou utilizar essa ferramenta aqui O aparar Tá? Então aqui com o aparar Eu vou selecionar a ferramenta laço E olha só O que eu selecionar agora Ele corta Tá vendo? Então eu vou tentar cortar o formato De uma hélice Vamos ter uma ideia juntos aqui Como é que a gente pode fazer isso? Laço E vou fazer o seguinte Vou pegar daqui ó Repara que eu tenho que selecionar a área que eu Quero cortar de fato Tá vendo? Olha lá Ficou como se fosse um pedaço ali Como se fosse uma Uma aba Ou melhor Um lado da hélice Agora o que eu vou fazer aqui Vou tentar Ajustar aqui Deixar um pouco mais redondo E aqui Em Círculo Vou adicionar aqui um círculo Trazer mais pra cá Tá legal? Cortar Por ele ser um modelo 3D Rapaziada Olha só o que aconteceu Ele ficou todo deformado Então eu vou voltar Vou voltar aqui também Vou jogar aqui na posição superior Vou marcar aqui Essa opção aqui ó Subdividir Aparar A parte de baixo Não esse corpo aqui foi subdividido Tá? Já explico o que é isso E vou voltar aqui com essa ferramenta aqui E vou cortar Olha só Cortou Melhor Ficou melhor acabado ali Aquela região Vou jogar aqui na parte de cima Vou voltar aqui na ferramenta laço Vou tentar Dar um acabamento melhor aqui Não ficou legal não Vou fazer diferente Ao invés de tentar fazer Daquele jeito ali Eu vou tentar Suavizar isso daqui Não é ideal, tá? A gente tá trabalhando com um corpo 3D aqui Esse tipo de geometria aqui Seria tipo uma chapinha Não seria um algo 3D assim Tão Tão modular Igual tá sendo aqui agora Mas é só pra gente ter uma ideia aqui De visualização Vou pegar o guiso Vou analisar o tamanho Vou diminuir um pouquinho Isso daqui E eu vou tentar replicar Isso daqui do outro lado Fazer uma cópia Desse modelo Pra fazer isso Eu venho aqui E clonar Já clonou Vou pegar aqui Rotacionar Agora eu tô tentando desenhar Uma hélice Não tá ficando a melhor Das hélice Mas pode servir Aqui pra gente quer fazer Tá legal Aqui tá beleza Gostei É isso daí Agora aqui ó Eu vou tentar selecionar As duas peças E vou unir Pra transformar em um corpo só Entendeu? Vamos dar uma olhadinha Aqui como é que ficou Agora que aqui ó Tem uma hélice Tá vendo? Olha lá Ficou legal Deu pra dar uma Uma enganada aqui Tá? Não é assim Não tô fazendo a isca No seu estado perfeito Tá? Tô fazendo um desenho representativo Aqui Então beleza Eu vou deixar essa hélice aqui por enquanto E eu vou desenhar agora Aquela parte do arame ali Que a gente tava fazendo Tá vendo? Vamos voltar aqui nessa peça Turma Turma Maravilha Esse raio é interessante eu anotar Então ó 0,19 né? Beleza Deixar ele aqui por enquanto Preciso jogar ele no centro aqui da peça Essa peça aqui tá nos atrapalhando Vou arrastar ela pra cá Voltando aqui nessa Olha um detalhe interessante Olha onde é que tá esse outro item nosso aqui ó Vamos organizar ele também Deixar ele mais no centro Maravilha Vou pegar aqui a vista superior agora E vou tentar fazer Uma espécie de Argola aqui ó Ferramenta tudo Tudo Ó maravilha Era isso aqui que eu queria Como se fosse o arame Porque na isca ali galera Aqui ó Existe isso Eu vou mostrar Ela na mão Beleza? Aqui ficou legal Validei E agora é só eu ajustar Opa Ficou a ferramenta Na mão ainda Olha só Como Ajustar isso aqui Legal Não tá ainda 100% Então vamos acertando os detalhes Aqui eu posso clicar em ajustar Só pra mim poder trazer um pouquinho pra cá Beleza Aqui em suavizar Primeiramente eu vou unir esses dois corpos aqui Esse tudo Vamos ver se é esse Esse aqui Opa Os dois já tá Já tá vinculado Vamos ver esse Com esse Então não Vou selecionar os dois Unir Agora ele é um corpo só Eu venho aqui no suavizar E vou tentar Fazer uma espécie de Eu vou adicionar um pouquinho de material aqui Como se fosse uma solda Tá vendo? Olha que legal Eu vou adicionando argila Aqui em cima E ele vai perdendo ali aquela divisão Não tem problema ficar desse jeito Agora eu venho aqui com a ferramenta suavizar E tento de fato suavizar Só que o suavizar ele remove o material Então não ficou legal suavizar não É mais interessante deixar com o material Que dá um aspecto de soldo Não tem problema ficar assim Tá legal Show de bola Agora A gente vai pegar a nossa hélice E vai por aqui Você lembra que na peça Na isca de fato Ela é posicionada nessa região Ajusta no melhor lugar E olha só que legal Como se fosse mesmo A hélice da peça ali Maravilha Vamos ver como é que tá ficando A nossa isca Na peça original aqui A hélice Ela tem uma leve inclinação Então dá pra gente tentar fazer Essa inclinação também Não sei se vai ficar tão interessante aqui Se eu simplesmente arrastar ela Ou tentar mover aqui Tem que acertar Como se fosse um passo da hélice Eu não vou mover muito Tá legal assim já Vou deixar desse jeito Agora o que dá pra gente fazer Aqui nessa nossa isca Dá pra gente partir E desenhar os anzóis As garateias aqui Que vai usar o mesmo princípio Do tubo A gente vai usar um tubo Fazer os anzóis E depois replicar eles Pra ficar três Ou a gente pode partir E tentar desenhar Essa asa da isca Vamos partir pra asa Vamos pra parte mais difícil Vamos começar já Fala rapaziada De volta aqui Então vamos fazer alguns ajustes Na nossa peça Eu tô reparando aqui em cima Que essa região aqui de trás Tá muito gorda A gente precisa afinar isso daqui Então pra fazer isso Eu vou selecionar aqui A vista de topo Vou botar aqui Eu vou deixar o raio grande Vou clicar aqui no mover Um clique sobre a região Que eu quero mover E levemente Vou trazer Vocês estão vendo que a parte da frente Também tá diminuindo? O raio tá bem grande Agora ele vai tentar diminuir Mais a parte de trás Essa parte de cima do corpo aqui É interessante a gente diminuir bem Ó Afinamos a isca Ela ficou do jeito que eu imaginava Que ela poderia ser Tá vendo? Estou vendo de cima A parte de trás tá mais fina Dá pra afinar um pouquinho mais Maravilha Ó Chegamos num resultado legal aqui Vamos olhar Ó Ficou legal Tá numa posição boa aqui Agora A gente tem que desenhar Rapaziada Essa espécie de asa Aqui da isca É uma chapa Tá? Então essa chapinha Não é muito convencional Desenvolver Superfícies Duras Como é que eu posso te explicar isso? Superfícies de Partes planas Partes planas é um pouco mais complexo De desenhar Principalmente quando tem algum tipo de curvatura Assim Então eu vou tentar imaginar aqui uma forma Pra eu fazer isso aqui Ó De cara eu tô pensando aqui em usar A ferramenta tubo Tá? Esse tubo é bem legal Dá pra gente selecionar aqui a ferramenta caminho E fazer ó Uma espécie de um caminho Já vou explicar ó Como funciona isso daqui Eu tô tentando desenhar essa asa Tá? Então eu vou clicar aqui ó Pra ficar reta Pra mim ter essa curvaturazinha da ponta dela ali Tá vendo? Não precisa ser muito Eu quero só Ter como se fosse uma ideia de uma De um leve Quebradinho na ponta Tá? Clicando aqui Ele vai Fazer um tubo Certo? Mas eu não quero um tubo cilindro Eu quero um tubo chato Então o tubo vai ser um perfil Aqui no perfil Eu consigo desenhar o perfil que eu quero Esse tubo Ó que legal Tá vendo aqui? Ó como é que ficou Que legal né? Então ele vai desenvolver essa asa aqui pra mim Eu tô vendo que ela tem um vinco aqui no meio Eu vou tentar reproduzir esse vinco aqui ó Ó Ela tem um leve Vim vinco no meio ali tá? A cinta legal não é o ideal tá? Essa asa aqui ela não tá parametrizada Ela não tá com medidas exatas É um desenho representativo Só pra gente ter uma ideia De como seria aquela peça ali Eu vou dar aqui um validar E olha só Nós temos aqui Uma parte Que pode ser Essa asa aqui Você deve estar se perguntando né? Mas pô Tá quadradona E aí? Como é que a gente resolve isso? Eu vou jogar aqui na cabeça superior Tá? Cuguinhos Eu vou jogar um pouquinho pra trás Maravilha! E agora Com a ferramenta de cortar A gente vai tentar desenhar esse perfil aqui ó Se você não dá a ferramenta para parar Deixa eu ver como vai ser Ó Eu vou tentar fazer ela desse jeito Pra fazer a mão molhada Cortou Tá com o preencher furos ativo Por quê? Quando a gente faz um corte aqui no nômed Ele fica oco Tá? Tanto que aqui na ponta Ele quis Dar uma quebrada na malha Mas veja só Eu consegui desenhar aqui Uma espécie de uma asa Essa que eu tava tentando fazer ali Tá? Tá legal É isso aqui mesmo que eu queria Talvez um pouquinho menor Vamos ver como é que ficou isso daqui Aqui tem dois furos Eu preciso fazer esses furos Então Na parte superior aqui Vou voltar aqui ó E eu vou tentar usar o aparar novamente Agora com a ferramenta Elipse ativa Círculo Eu vou tentar desenhar Aqui o furo Quando a gente clica nesse botão aqui Ele dá uma Como se fosse uma Ele recria a malha Do corpo 3D Vou aplicar aqui No órtex Eu vou jogar brusinhos Pra ela ficar Uma malha mais fina Tá? Repara que ele até quebrou Um pouco as bordas É normal Porque esse corpo Igual eu tô comentando com você Não é uma chapa É um corpo 3D Então é normal De ficar desse jeito Aqui no circo Então vou fazer um circulozinho aqui Posicionar ele mais ou menos aqui E Foi Aqui também E foi Ó Dois furinhos Igual tá ali Pelo que eu tô vendo Ainda tem uma chapinha Que vai ali Mas vamos primeiro Entender como é que tá ficando O modelamento Eu vou pegar aqui A ferramenta de gizmo E vou tentar posicionar Esse aqui Agora A ferramenta ajustar Ó Eu consigo trazer ela Na posição que eu Acredito ser Melhor local Maravilha Então vamos dar uma olhada Nessa peça Vamos dar uma olhada No desenho Vamos ver se tá igual Olha só Parece que Não tá posicionado No modo certo Eu vou Girar ela E encaixar melhor Desse lado de cá Beleza Ah Rodrigo Mas eu preciso De uma Do outro lado Como é que eu faço A gente pode espelhar ela Simplesmente clonar ela Pessoal Vamos analisar aqui Se o tamanho dela tá legal Dá pra aumentar um pouquinho mais Talvez eu deveria Cortar ela um pouquinho mais Aqui Ela tá bem grande Mas afim de De exemplo Aqui dá pra gente usar ela Então vai ser mais ou menos Aqui Ó Tô só encaixando aqui Rapaziada Tá legal Agora sim Então A gente vem aqui Vou apagar isso daqui E vou clonar ela E vou clonar ela pro outro lado Então como é que a gente faz isso A gente vem aqui no mais Escolhar Eu vou clonar lá pro outro lado Beleza Sim Confirmei Eu tô vendo aqui No nosso imagem aqui Eu tenho duas argolinhas ali Eu vou tentar usar A argolinha Que a gente usou aqui embaixo Vou pegar ela Vamos procurar ela aqui primeiro Essa daqui Vou vir aqui Clonar Acabei de copiar ela Vou subir aqui Vou jogar um pouquinho pra fora Eu vou rotacionar ela Assim Nesse perfil Vou tentar encaixar aqui Pra ver se vai dar certo Como se fosse A argolinha ali De fato Que tá segurando a asinha Tá Vou vir aqui Clonar E jogar mais uma aqui Legal Como se fosse as duas Que estivesse segurando ali Essa asa Beleza Agora Vou selecionar Essa E essa Vou vir aqui Adicionar E espelhar Pra gente jogar elas Pro outro lado também Validei E olha como vai tá Ficando a nossa isca O nosso jacal O pompador Esse aí Tá saindo hein Rapaziada Show de bola Feito isso A gente vai agora Criar Esses anzões Aqui Show de bola Vamos lá Pra gente desenhar um anzol Agora Como é que a gente pode fazer Esse anzol Qual a dica Acabamos de usar Essa ferramenta De uma forma Um pouco mais complexa Agora vamos usar ela De um jeito Um pouco mais simples A gente vai usar A ferramenta Tubo de novo Tá Então pra fazer isso Eu vou jogar aqui Uma vista lateral Vou dar um zoom aqui Vou desenhar Praticamente desenhar Literalmente Maravilha Vamos aqui O nosso zoom Um pouquinho Assim tá bom Feito isso A gente precisa adicionar Aquela fisga Que ele tem aqui Certo Descer aqui Um pouquinho curtinho Dá pra corrigir Tá Vou ajustar Tá bom Assim tá legal Vou tentar adicionar Um material aqui Pra fazer aquela fisga Como a gente pode fazer isso Vindo aqui Em camada Opa Adicionei aqui O material Foi muito ali Mas acredito Que vai dar certo Vou voltar aqui Agora com a ferramenta Arrastar Eu vou tentar Fazer uma espécie De Modelar Aquela Física Que ele tem aqui Aqui com o suavizar Eu vou tentar Afinar Essa ponta aqui Como se fosse De fato Um anzol Também Quer ver? A ferramenta Suavizar Ela é mágica Olha que legal Maravilha Tá com o aspecto De anzol Ficou parecido Ali com o anzol Só que Isso daqui É uma garateia Como a gente pode replicar Nesse exercício Aqui Três garateias De fato Eu vou simplesmente Clonar E rotacionar Olha que legal Ele já vai ficar no eixo Que eu quero Tá vendo? Aí eu venho aqui Clono mais um Show de bola Era exatamente isso Que eu queria posicionar Os três no mesmo eixo Tá? Ficou ótimo assim Beleza Vem aqui agora Marca os três Tá? E vou Vortex 200 Aqui Unir Agora ele virou Uma peça só Tá? Olha que legal Fizemos a nossa garateia Só que a garateia tem um detalhe Ela tem aqui em cima Como se fosse uma argola Então a gente pode desenhar isso Olha Eu venho aqui em curva E vou tentar fazer de fato Essa argolinha Beleza? Show de bola Sim já tá bom Vou venho aqui no suavizar Vou dar uma Opa suavizar não Vou adicionar argila Que é argila Não Tá tirando argila Vou adicionar Um pouco de argila aqui Olha Aí Não fez errada Olha Ficou fora de 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 Esse com esse Pra vida E vou adicionar um pouco de argila Aqui Para parecer Opa Para que ele Pareça um pouco de Uma espécie de solda Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos tirar soldado Aí depois eu venho com o suavizar Isso daqui não é Como é que eu posso dizer assim rapaziada O jeito certo de fazer Que é um programa artístico Não é nada parametrizado Aqui A gente está fazendo algo Visualmente legal Aqui Suavizar Suavizar tudo Maravilha Está ótimo Olha só Olha só Vamos vir aqui no disco Vamos de um minuto Isso daqui Tá Rotacionar aqui E vamos encaixar Ele aqui Vamos clonar Esse mesmo item Aqui pra trás Rotacionar Rotacionar Olha só Que legal E aí Tá aparecendo Tá aparecendo Ou não A nossa isca O jacal Pompador Olha só Que legal Rapaziada Fizemos a isca Então Tá Ela ficou com um aspecto Assim Artístico Como eu disse pra vocês Não é Nada parametrizado Pra Ser igualzinho A peça real Mas é uma ideia É um desafio Pra gente fazer Show de bola E aí Será que ficou parecida? Gostou? Deixa o like aí Dá aquela força Pra gente aí E vamos partir Pro próximo desafio E vamos modelar Outro objeto Outro produto Outra isca Aqui no momento Desculpe-te Essa ferramenta maravilhosa Que dá pra pegar Coisas muito legais Espero que tenham gostado Curte aí Dá aquela força Pra gente Beleza? Um abração E até a próxima Tchau 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 Obrigado.